Tudo bom? Adoro! Quanto tempo de casagem? Trinta e... Trinta e... Trinta e... Ó, gente, me formou? Trinta e três. Então, de um pouco mais alto, um pouco mexendo, um pouco... E tem alguma coisa que tá ficando sério... Você tá vazado, não é verdade? Mas, ó... Tá muito vazado... Tia! Porque, ó... Só pra ele falar umas palavrinhas pra vocês, você vai dar o quê? Uma pegadinha! Tô querendo ser bem... Ô, gente! Eu quero ver se o japonês e todo aquele gizinho que tá numa coçada... Quer falar alguma coisa, pessoal? Agradecer em Deus! Por enquanto, nada, né? E, ó... Além dele, eu vim saber também termos uma outra homenageada... Uma senhorinha filhíssima... Cateador na base... Doutor Maria! Vamo lá, o senhor! Doutor Maria! Tudo bem? Tá solteira, tá casada, tá viúva... Tá viúva? Tá procurando um menino diferente, assim que vocês vão... Uma pegadinha... Quantos meninos hoje, Maria? Quanto a fazer hoje? Oitenta aí! Mentira! Oitenta! Ô, gente! Tem que entender que diminuidade é xí! Para, gente! Velha são vocês, gente! Para de graça! Oitenta em três aninhos, não tá muito feliz? Tô, graças! Aproveita, manda um recadinho pra todo esse pessoal que tá aqui de prestigiando. Vai lá, manda um beijo, um feliz aniversário, um feliz Natal, um feliz dia do índio... Qualquer coisa, manda um recadinho pra você... Manda um recadinho! Manda um recadinho! Feliz aniversário! Agradece! Beijo pra todo mundo! Aêê! Ah, vai ser da sua Maria no programa A Tentação do Silvio! Ô, Brasil! Tchau, tchau, gente, conversa mais tarde, Olá, Maria! E, ó, eu queria que vocês conheçam um amigo, assim, até um amigo por causa de gogoboy o Japonei fogoboy pra gente começar a fazer uma coisinha, tá? E só pra avisar, você é formado em qual tipo de engenharia? Elétrica. É porque assim, eu tô com os cabos soltos. Eu não sei se ele tem como dar um jeito, gente.